E aqui estou diante de bicha orelana, nome científico desta planta muito popular, conhecida por urucunzeiro, urucum, açafroa e o foco desta planta é, em todos os sentidos, vem ligado ao coração e tudo o que a ele se relaciona. As amplificações simbólicas do urucum, fundamentadas pela lei das assinaturas, trazem correlações com o coração, pelo formato das folhas, pela cor de sangue das sementes e por várias outras questões que, com prazer, eu quero enfatizar para você. Trata-se de uma planta originária da Amazônia, mas é encontrada em todo o território nacional, exceto no extremo sul. A primeira referência sobre o urucunzeiro é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, no ano de 1500, e descreve sobre os vários ritos indígenas em que tal planta era empregada. O nascimento, a menarca, a primeira menstruação, as núpcias, aos ritos funerários. Tem tudo os índios a empregar, mas são várias também as descrições históricas que envolvem esta planta a outras práticas indígenas. O termo urucun vem do tupi urucu, que significa vermelho. As sementes do urucunzeiro ficam no interior de uma cápsula espinhosa e prestam para corante, para decoração, para fins culinários e medicinais. Mas o uso culinário do urucun era praticamente desconhecido pelos índios. E foram os portugueses que passaram a utilizá-lo como substituto do açafrão. Daí a origem do nome popular açafroa. Atualmente o pó do urucun é conhecido por todo o Brasil como colorau. Os índios da Amazônia peruana e brasileira utilizam destas sementes para se protegerem do sol, de ferroadas de mosquitos, como defesa espiritual, como afrodisíaco e para demonstrarem alegria e agradecimento. Trata-se de um excelente bronzeador. São infinitas as propriedades desta planta. Vermífuga, contra-sarnas, laxante, expectorante, para as diversas questões do coração. Os homeopatas estudaram esta planta e a indicam para curar patologias do coração e dos pulmões. Na fitoterapia sabe-se do emprego das sementes para equilibrar as faixas do sangue, principalmente o colesterol. Pois na terapia floral estabelece-se a continuidade da ação fitoterápica, homeopática e das aprendidas com os índios da Amazônia. São destas flores que nos laboratórios dos florais de Minas nós extraímos a essência floral orelana, que é orientada para personalidades cuja permanência em atitudes de desamor já trouxe comprometimento no corpo físico etérico, principalmente nos órgãos situados nas imediações do quarto chakra, coração. O sistema cardiovascular pode muito sentir tal comportamento, geralmente pelo peso excessivo do ferro da hemoglobina, que simboliza o pesado farto da existência terrena. O enrijecimento anímico nos padrões egoístas endurece o coração, dificultando o livre fluir do eu no organismo e na vida. Geralmente se trata de uma personalidade irada, rancorosa. Eis aí, em Orelana, o importante componente para a nossa fórmula floral do quarto chakra. De certo, esta essência floral tem relação com a essência floral camele, porém, Orelana frisa planos mais densos da manifestação e abarca os processos de somatização. Suas flores são rosas e representam a associação do vermelho, paixão, com a suavidade do branco. Orelana compõe o buquê de flores rosas, uma composição que favorece o despertar das energias amorosas do coração. Trata-se de uma essência floral apaziguadora para pessoas com o coração endurecido e de índole intratável. Por este motivo, Orelana está na composição da fiescência harmonium, que potencializa a capacidade de integração e harmonia do indivíduo consigo mesmo e com os outros. Orelana auxilia na desobstrução do quarto chakra, dando uma nova chance de compreender a lição do verdadeiro amor divino e incondicional. Para você, com muito amor, aqui do Sítio Florais de Minas. Namastê! Orelana auxiliares de Minas